E foi inaugurado no Shopping Rio Poti a nova unidade do Carvalho Super. A inauguração contou com a grande presença do consumidor terezinense, que agora ganhou mais opção na hora de fazer as suas compras. Acompanhe. A inauguração da 26ª loja do Carvalho Super foi realizada na manhã da última sexta-feira, dia 22. Localizada no piso L1 do Shopping Rio Poti, na Avenida Marechal Castelo Branco, a unidade chega com a proposta de oferecer uma nova experiência de compras ao consumidor terezinense. Maravilhosa! Eu moro no bairro. Moro. Mais perto, trabalho aqui em cima. Bacana. Aqui é um presente. O meu é o quintal. Ficou bem em frente de casa, graças a Deus. Foi abençoado por Deus. Estava precisando há muito tempo. Estava precisando mesmo aqui, né? Para a gente que já vem para o shopping e já entra aqui no mercadinho. Com espaço amplo, design moderno e infraestrutura equiparada aos grandes supermercados do país, o Carvalho Super, inaugurado aqui no Shopping Rio Poti, marca uma nova página na história do Grupo Vanguarda. Nós fizemos aqui algo inédito, né? Estamos aqui no grandioso Shopping Rio Poti. Estamos com cerca de 10 mil produtos à disposição do cliente, quase todos em promoção. E a gente fez muita análise a dedo mesmo. Levamos em consideração o público diversificado aqui da região, o público que já frequenta o shopping, a academia que tem aqui presente, para trazer essas grandiosas ofertas que a gente está aqui trabalhando, né? Essa operação do supermercado era muito pedida pelos nossos consumidores, vizinhos e frequentadores. E até demorou um pouquinho para a gente poder trazer o Carvalho, porque a gente estava encontrando o parceiro certo. E aí deu tudo certo agora para ele inaugurar perto do Natal. Acho que, assim, vai ser para toda a comunidade aqui no entorno e para quem já frequenta o shopping e quem ainda não conhece, uma grande oportunidade de fazer suas compras do mês, da semana, enfim. E aproveitar de toda a infraestrutura que o shopping oferece. São mais de 2 mil metros quadrados de área total. Somente o espaço de vendas tem 1.267 metros quadrados, o que proporciona mais conforto na hora das compras. O local conta ainda com um grande restaurante. Nós implementamos nosso restaurante, né? Que é uma marca, já que a gente está implantando em várias lojas. Então, bem moderno, com uma variedade de alimentos saudáveis e com preço acessível, né? A gente está crepando o paradigma de que shopping é loja cara. Então, assim, nós vemos... A proposta de preço da gente é de loja bem agressiva em preço, né? E com toda a modernidade. A presidente do Grupo Vanguarda, a empresária Van Fernandes, destaca a importância do momento. Estamos, assim, agradecidos com a preferência também dos clientes que, assim, aderiram. De pronto, quando a gente abriu a fita, lotou, faltou o carrinho, já mandamos pegar. Então, nós acreditamos que nós vamos somar, vai melhorar muito mais o shopping. Abraço a todos aí do Carvalho, né? Que nesse vivestovo momento, agora, com loja especial do Carvalho, super aí no shopping Rio Potinho.